É solidar, sugere um mercado solidário, online. Aliam-se causas sociais e comércio eletrónico. Há leilões com objetos doados por celebridades e um espaço onde todos podem vender o que quiserem, mas com essa intenção solidária. Pode escolher uma comissão para dar a uma instituição de solidariedade e escolhe também quanto é que quer dar e para quem. E no momento em que o comprador faz o pagamento, o dinheiro é dividido, toda a gente é informada e a instituição também recebe a sua parte. Desta forma, aproveita-se o comércio eletrónico como fonte de rentabilidade para as organizações. Nós só aceitamos organizações sem fins lucrativos, de cariz social. É esse o nosso foco, é essa a nossa missão. O e-commerce em Portugal ainda não está muito desenvolvido, mas esta estratégia poderá ajudar a mudar a mentalidade das pessoas. Cerca de 83% das pessoas preferem comprar um produto associado a uma causa. E cerca de 70% de todos os fundos engariados pelas organizações vêm da venda de pequenos produtos, merchandising. Para as organizações de solidariedade, esta é uma plataforma simples e eficaz para divulgar os produtos que possuem e para engariar fundos. Muitas das vezes, e há estatísticas que nós vamos acedendo, e que dizem que cerca de 75% do tempo das organizações sem fins lucrativos está focado e os recursos estão focados para engariar fundos. A componente social é aqui muito grande e a plataforma está no Facebook com vantagens até para quem sugere produtos. E se partilhar, e se o comprador vier através da partilha, nós damos também uma pequena comissão a essa pessoa que potenciou a compra. A navegação é simples e objetiva, só tem de se identificar se realmente quiser comprar. Este projeto é de uma empresa de Braga. Conseguiu investimento de capital de risco, na sequência de uma outra experiência de comércio solidário nas redes sociais que chegou a ser premiado internacionalmente.